Olha gente, nós nos ligamos ontem à noite. Lídia, com que roupa você vai amanhã? Eu vou com essa. Ah, então também eu vou com essa. E ficou esse aqui, né? Combinado. Com esse contraste. Sem que a gente soubesse, mas a gente tá numa sintonia da nada, né? Pois é, desde o primeiro dia, quando eu comecei a substituir o Elivaldo, a gente tá vindo com as mesmas cores todos os dias, né? Eu dei, mas que coincidência. E uma boa sintonia, né, Lídia? Nem com a minha irmã gêmea eu tenho essa sintonia de cores, de verdade igual a ela, desse jeito. O Péricles, como não é beixa nem nada, já veio tirar uma foto aqui pra fazer esse registro. Mas vamos ao que interessa, Lídia Brito, bom dia. Bom dia, Nádia, bom dia a todos. Bom, nós temos aí o deputado Georgiano dizendo que, como espera, qual a expectativa pro partido, né? Nessa movimentação da base política do governador Wellington Dias, PSD, que é o partido do deputado Georgiano, é um partido que espera estar ali entre aqueles que vão compor a chapa majoritária. Pois é, o PSD espera ter um espaço na chapa majoritária, apesar de ser muito difícil o partido conseguir esse espaço, o presidente já disse que o partido não vai aceitar a suplência, mas o deputado Georgiano, Nádia, disse que o PSD não está aí fazendo um jogo duplo e não pensa em ingressar na oposição. Declaramos isso, inclusive, publicamente, o desejo do partido de estar na chapa majoritária, compondo uma das três vagas que vão estar em disputa na chapa majoritária do próximo ano e, ao mesmo tempo, também, aqui, fortalecendo as nossas chapas proporcionais, tanto para a deputada estadual quanto para a deputada federal, para que a gente possa eleger, no mínimo, dois deputados federais e chegar a cinco vagas na Assembleia Legislativa. E a primeira suplência não nos contempla. O PSD é um partido que está consolidado, é uma das forças políticas do Estado, um partido que marcha o unificado e a gente espera que, realmente, a gente seja reconhecido de uma maneira muito firme, muito direta e que, realmente, contemple ao PSD. Bom, está aí o PSD que não quer ser contemplado com a primeira suplência, quer estar ali com mais visibilidade na chapa majoritária. É, que é, de fato, uma vaga de titular, né? Porque essa questão da suplência envolve muitas possibilidades, Nádia. O governador Wellington Dias vai ser candidato ao Senado, né? Deve ser candidato ao Senado. O presidente Lula vai ser candidato a presidente. Então, essa suplência envolve aí a possibilidade de Lula ser eleito presidente, Wellington Dias ser eleito senador, assumir um ministério no governo de Lula e, assim, o PSD, o primeiro suplente do PSD, assumiria a vaga de senador no lugar de Wellington Dias. Então, é muito sim, muitas possibilidades ainda, tem muita gente ser eleito aí para conseguir encaixar o PSD nessa vaga de Senado. Então, um partido que é algo mais concreto, né? E esse concreto seria ter a vaga de vice na chapa que deve ser encabeçada por Rafael Fonteles. O problema é que tem o MDB com o Temis Tocles Filho, né? O presidente da Assembleia, que nos bastidores já é visto aí com quase 100% de certeza, Nádia, que ele deve assumir essa vaga de vice. Bom, Lídia, e com certeza tem a vereadora Terezinha Medeiros se apoia politicamente o senador Ciro na disputa de 2022? Olha, Nádia, o PSD, o PSL, o presidente do PSL, Luiz André, divulgou um vídeo que nós até mostramos aqui no Notícia da Manhã, ele anunciando o apoio do partido a essa pré-candidatura de Ciro Nogueira ao governo do Estado. O problema é que parece que Luiz André esqueceu de combinar com a vereadora do partido, Terezinha Medeiros, e ela se pronunciou com relação a isso e disse que não tem apoio fechado a Ciro, pelo menos até agora. Eu ainda não tive nenhuma conversa com o senador Ciro. Eu sou vereadora de Terezinha e estou, posso dizer, no meu terceiro mandato, mas até hoje eu não tive nenhuma conversa, nenhuma visita. Portanto, nesse momento, eu estou observando o cenário. O vereador Luiz André, ele tem a representatividade porque ele é o presidente estadual. Então, assim sendo, ele tem o direito de conversar com todos os pré-candidatos, assim como eu tenho também esse direito de conversar, né, e receber a orientação final para bater o martelo, com certeza, da nacional. Bom, está aí deixando a cargo do presidente do partido, o vereador Luiz André, essa decisão, mas querendo, claro, ser consultada também porque a parlamentar de terceiro mandato integra o partido, Lígia, e pode ser uma das alternativas, como a gente também já falava aqui, do PSL para a disputa a uma vaga na Assembleia Legislativa no ano que vem. Pois é, os vereadores querem participar das estratégias dos seus partidos, né? No caso de Ciro, Nádia, ele deve iniciar aí uma série de agendas em Teresina e vai querer contar com a presença de vereadores da capital, né, que fazem parte dos partidos que devem estar no palanque de Ciro Nogueira, né? No caso do PSL, Teresinha Medeiros quer ser ouvida antes, quer colocar aí as suas proposições, questões de emendas, discutir emendas para Teresina, para os bairros que a vereadora representa, né, e a partir daí consolidar esse apoio a Ciro Nogueira, né? Mas acredito que depois dessa declaração aí a vereadora deve sim ser ouvida pelo senador. Agora sim, Lídia. E olha, se aposenta oficialmente hoje o ministro Marco Aurélio Mello, depois de 31 anos no Supremo Tribunal Federal, ele está completando hoje 75 anos, está aí o ministro, né, que deve deixar então o Supremo Tribunal Federal depois desse tempo todo. Ele entrou quando era presidente Fernando Collor de Mello, aliás, ele é primo de Fernando Collor de Mello, e é um ministro que vai deixar a segunda oportunidade ao presidente Bolsonaro de nomeação para um cargo no Supremo Tribunal Federal. O primeiro-ministro indicado por Bolsonaro foi o piauiense Cássio Nunes Marques, e agora o próximo deve ser o ex-ministro da Justiça e atual advogado-geral da União, André Mendonça. Vai passar por aquela sabatina, né, do parlamento, e aí em seguida deve ocupar a vaga que vai sendo deixada hoje oficialmente, já que hoje, dia 12, o ministro Marco Aurélio completa 75 anos, não será mais ministro, já teve aquela despedida na sessão virtual da semana passada, e hoje ele deixa, então, para provavelmente a vaga ser ocupada por André Mendonça, né, que é um jurista e ligado muito à área evangélica, como teria já dito Bolsonaro, que escolheria alguém afinado com a bancada evangélica. Lídia Brito, a última de hoje. A gente estava falando agora há pouco aí dessa incerteza com relação ao apoio da vereadora Terezinha Medeiros a Ciro Nogueira, mas hoje Ciro deve receber, de fato, aí, fechar, sei lá, um apoio muito importante do ex-prefeito Silvio Mendes, Nádia. Hoje vai ocorrer uma reunião na casa do senador Ciro Nogueira, entre eles, Silvio Mendes e lideranças do PSDB e do Progressistas. Eles vão discutir hoje, de fato, como será essa aliança entre PSDB e progressistas e discutir espaços na chapa majoritária, quais são os critérios para a ocupação desses espaços na chapa majoritária da oposição. Até o momento, Ciro é cotado para ser o candidato a governador, tem o nome de Silvio como possibilidade de vice, mas ainda tem no PSDB quem defenda uma candidatura própria para apoiar o partido nesse processo de reconstrução. Todos esses detalhes, Nádia, vão ser discutidos daqui a pouco nesse encontro, que a gente pode dizer que será o putapé inicial para, de fato, selar essa parceria, essa aliança entre PSDB e progressistas aqui no Estado. Claro que você vai acompanhar a cobertura completa desse encontro logo mais no Jornal do Piauí. A Lídia volta com toda a cobertura no Jornal do Piauí com o Joelson Giordani. Mais tarde a gente combina a roupa de amanhã, tá bom? Tá certo, vou mandar mensagem. Bom dia, Lídia. Bom dia, Nádia. Boa semana também. Bom dia a todos. Boa semana a todos.